Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Matheus Gregório, agora as quartas tá comigo, obrigado aí Ale, agradecer a você aí por ter liberado o dia pra mim aí, aquele espacinho, e agora toda a porta tamo junto galera, ter esse espacinho de barra vergana aí, muito peso, tamo junto! E, então galera, toda semana a gente vai tá passando aí pra vocês o mundo do EFO, mas antes, calma aí, calma aí, quero agradecer essas duas pessoas maravilhosas aqui, me atenta há oito meses, e o Lucas também, são dois donos do box aqui, se liga no box galera, se liga nesse box, dá um 360 graus aqui pra vocês terem noção, como é que o negócio é tão, os dois fizeram, se liga! Muito obrigado aí por ter, por ter deixado eu treinar aí, tá trabalhando com vocês também, são duas pessoas maravilhosas, que eu gosto muito, mas peraí, peraí, tem uma, tem uma convidada especial hoje, tem uma convidada especial hoje, vem cá, vem cá! Pra quem não conhece, essa é a Rosane Santos, minha namorada, tem, é, atleta olímpica, em Rio 2016, ficou em quinto lugar, perdão e dela, foi muito lindo, caraca, por um quilo! Mas vai sair agora, tá na fase final da classificatória com a Tóquio 2020, que agora mudou pro ano que vem, 2021! A minha expectativa está muito grande, né, estou focando em preparar, apesar dessa pandemia ter atrapalhado, né, o processo de qualificação, mas mantendo o foco, né, pro ano que vem! Se Deus quiser, vai buscar essa medalha, vamos lá! Pra cima não vai! Tamo firme! Não, agressividade, pô! Vamo pra cima, pô! Caraca, é agressivo, é agressivo, meu, não entende isso! Bom, pessoal, movimento de hoje, vamos iniciar de hang snatch, mas primeiro vou passar uma técnica de hang snatch, sempre tem um macete, né? Então, está aqui as duas meninas, vamos começar o crescimento? Vamo lá iniciar de relaxo? Martiu, então, let's go! Então, aquecimento, galera, é aquecer, ativar o músculo, entendeu? Aí muita gente pergunta, mas você alonga antes do treino? Não, eu não alongo, porque se alongar fica muito mole. Você pode lesionar, porque o meu movimento vai ser curto e rápido aqui, pra que eu vou alongar e estirar todo o músculo? É ativar, aquecer bem as articulações, musculatura. Uma dica! Sérgio pra vocês, hang snatch, galera! É um exercício importante pra finalização e extensão da barra em movimento curto e rápido, entendeu? Esse movimento aqui, pegada aberta, lembrando, sempre que fizer um movimento, o grip, mas aqui só está baixo, aquecimento tranquilo. Peito estufado, costas seladas sempre, barra acima da patela no joelho, e aí foi. Movimento curto e rápido. Lembrando, na hora que fizer o movimento, você não curta o braço. Braço e levanta peso não. Levanta peso aqui é a perna. O que é forte na gente, o levantador de peso, é a perna. Se garante na perna e uma dica, uma dica perfeita pra vocês. Técnica, técnica, não foca em força não. Que força não faz o atleta evoluir não. É claro, um pouco. Mas você vai ficar limitado, entendeu? Se você tem um domínio técnico, claro que você vai conseguir bater suas pernas. Vai evitar lesão, tá entendendo? Então, técnico, mais uma vez, um movimento pra vocês, hein? Peito estufado, costas seladas, braços estendidos, o braço que conduz o movimento. Beleza? Barra acima da patela. Movimento curto e rápido. Mas muita gente pergunta, por que eu não consigo fazer o dip de quadril? Porque às vezes você está antecipando com o braço, e depois o botão fica caindo. E o que acontece quando você faz isso? A barra vai pra frente. Jamais deixe a barra ir pra frente. Porque essa barra vai passar direto. O movimento é aqui, ó. Aqui pra cima. Mais rente ao corpo, melhor vai ser sua técnica. Mas, se for mais longe ao corpo, claro, vai pesar muito mais. E vai ter que sobrecarregar a costa, braço, e aí vem lesão. Então, pra finalizar, técnica. Beleza? É isso aí. Lembrando, olha aqui, o feito de papo. As costas tem que estar pinceladas. Foi! Isso, mais uma vez também. Vamos lá. Agressivo e rápido. É isso aí. Eu sempre falo agressivo, porque snatch tem que ser agressivo. Não tem como fazer snatch tranquilo. Jamais. É muita carga. O movimento passou em segundos. Agora vamos ver aqui como é a Rosa Luna, né? A Rose. Vamos lá, Rose. Vou fazer a Rose aqui. Vou explicar bem pra ela aqui, ó. Ela só tem 16 anos de treino só, hein, galera? Mais do que eu. Vamos! Oi! Passa, vamos lá. Foi! Ah, pra Rose isso aí é moleza. Ela é mais rápida do que eu. Eu me sinto rápido, mas a Rose é 10 vezes mais rápida do que eu. É isso aí. A Rose tem bastante experiência no LPO. Já há 16 anos, eu tenho 14 anos. Vixe, a Rose tá sempre me ensinando, eu tô sempre ensinando ela, um motivo, o outro. E a peso pra cima, não tem moleza. Comigo não tem. Jamais, jamais vou passar a mão na cabeça. Ah, você tá cansada hoje, não treina não. Que caralho. Vamos treinar, cara. Vamos pra cima. Agressivo. Finalizamos o aquecimento. Treino já joguei na louça lá. Fica no treino de hoje. Vamos iniciar hoje de hang snatch, 85%. Depois um clean box, 90% do hoje em uma. Depois full box, até 90% também do hoje em uma. E pra finalizar, aquele meio back pesado, né? Aí a barra tem que... Sair do treino bem realizado, entendeu? Não é só cumprir planilha que você vai... Ah, cumprir a planilha, tô bem, tô bem. Jamais, jamais. Treine, foca, tenha objetivo. Entendeu? Que aí você cresce. Se você treina e não tem objetivo, vai treinar pro treinar. Quer evoluir? Coloca um objetivo, coloca metas. Aí você vai crescer. É isso aí. Vamos pro treino. E a agressividade. Aí pessoal, 55 quilos de na barra. Vamos lá? Vamos lá? VAMO! Agressivo! Agressivo! Se não tem agressividade, não levanta! Coloca o coração e sai e vai pra cima! Levanta o peso! Vamos agitar! Vamos agitar! Oh! Yeah! Vamos agitar pra quê? Vamos agitar! Pra adaptar! O peso pra cima! Vambora! Isso aí! Vamos agitar! 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 Vamos agitar!